Olá gente, estamos em mais uma semana reunido aqui em Brasília para prosseguirmos no estudo do Libras Dores da Alma e hoje iniciando novamente um novo tema chamado Egoísmo. Vamos ver, início? A vaidade é um desejo superlativo de atenção, de chamar a atenção, uma presunção de ser aplaudido e reverenciado perante os outros. É a ostentação dos que procuram elogios ou a ilusão dos que querem ter o êxito diante do mundo e não dentro de si mesmo. Importante não olvidarmos que a vaidade atinge toda e qualquer classe social, desde as paupérrimas até as que atingiram o cume da independência econômica. Francisco VI, duque de lá Rochefoucault, escritor francês do século XVII, dizia que ficaríamos envergonhados de nossas melhores ações se o mundo soubesse o que as motivou. A afirmativa é válida porque se refere às criaturas que fazem filantropia a fim de alimentar sua vaidade pessoal, impressionando o mundo para que os inclua no laudo generosos, grandes, altruístas. O orgulho está incluído entre os tradicionais pecados capitais do catolicismo. Como a vaidade é uma ideia justa aposta ao orgulho, ela também se destaca como um dos mais antigos defeitos a serem compatíveis na humanidade. No entanto, somente poderemos nos transformar se conseguirmos ver e perceber em nós mesmos as raízes da vaidade, visto que negá-la de modo obstinado é ficar estritamente vinculada a ela. aberto o comentário, Dani, acho que a gente pode começar por aqui. Vamos lá, então. Acho que essa primeira frase que a Média coloca, a vaidade é um desejo superlativo de chamar a atenção, ou a presunção de ser aplaudido e reverenciado perante os outros. Acho que é interessante porque, às vezes, no intuito de ser reverenciado por outros, muitas pessoas acabam ferindo a si mesmas. Isso é interessante de se observar como que, às vezes, a gente corre atrás desse aplauso mesmo externo, mas esquecendo de todos os limites internos que nós temos, de tudo aquilo que a gente precisa cuidar em nós para que a gente tenha uma vida mais saudável. E, ainda, paralelo a isso, tem a questão da intenção do que nos move. O que está movendo a minha ação? É o desejo de ser visto? É o desejo de ser respeitado? É o desejo de ser aplaudido? De ser reverenciado? Ou é verdadeiramente a intenção de fazer o bem? De viver o bem? Porque aqueles que verdadeiramente têm a intenção, muitas vezes, não são aplaudidos. Tem essa questão de, às vezes, você ter esse esforço no bem e, muitas vezes, você ser, ao contrário, ser apedrejado. A gente tem muitas situações em que o próprio Chico foi, de certa forma, utilizado pela sociedade, porque muitos também não compreendiam a forma dele de viver, de agir, e ele trouxe muito conhecimento espírita, que, na época, de certa forma, até hoje, às vezes, é meio chocante ainda, né, Tássia? Então, ele não buscou essa vaidade pessoal. Pelo contrário, ele tinha uma humildade extrema, né? A gente tem ele como um exemplo, né? Eu acho que, então, quando a gente faz o bem e escolhe por isso, a gente tem que estar ciente também que o aplauso nem sempre vem acompanhado. E eu acho que não tem essa necessidade, né, dessa ostentação das nossas ações. O que a gente faz por convicção é pela própria consciência nossa que nos faz refletir sobre isso e fazer daquela forma, porque a gente entende que aquilo ali era a forma correta de agir, a forma que Jesus nos ensinou, né? De você fazer o bem sem olhar a quem e sem buscar essa recompensa, digamos assim, aqui na Terra, né? É, Dani, e aí tem muito uma questão que Emmanuel fala do problema de agradar, né? Isso me veio quando você falou disso de que, em geral, a gente vai causar certo desconforto mesmo nas pessoas, né? Seguindo esse caminho mais espiritual. E é verdade mesmo. Na maioria das vezes, isso vai causar mesmo esse certo desconforto nos outros. E tá tudo certo, né? Mas aquilo que a gente fala, assim, né? Que Emmanuel fala que consciência é diferente de reputação. Então, é muito melhor eu ter uma consciência interior de que eu tô fazendo e dando o meu melhor do que essa reputação, né? Que é algo exterior e que muda, que as pessoas hoje podem gostar de você, amanhã não mais, que hoje podem te aplaudir, mas amanhã você se alvo de críticas, né? E isso acho que acontece com todo mundo. Então, é pensar sobre isso também, né? Ganhar muito mais essa consciência. E por trás dessa intenção, é interessante como as mensagens, elas se convergem, assim. Na última lição que eu fiz na quarta-feira, que chama Máscaras, falava muito sobre a intenção que nos move. Quando eu faço alguma coisa, seja com as minhas atitudes, seja os movimentos próprios da minha vida, qual é a intenção real? E ele citou essa mesma fala. Ficaríamos envergonhados das nossas melhores ações se o mundo soubesse o que as motivou. Então, eu acho que é ter um tanto de humildade de entender. Existe egoísmo dentro de nós, existe vaidade, existe orgulho, né? Em maiores ou menores graus. E é importante que a gente olhe para isso, para que a gente possa mesmo ir se reconstruindo, né? Então, ele fala muito dessa caridade que é feita para mostrar, né? Para se mostrar como uma boa pessoa, para mostrar que tem boas intenções. E que, na verdade, é fruto, às vezes, de uma necessidade de reconhecimento, às vezes, de uma baixa autoestima também, que vem mascarando as coisas. Mas é pensar assim, não é deixar de fazer. Porque se a gente também for esperar estar perfeito para fazer, aí também vai ser difícil, né? Então, claro, sempre olhando qual é a intenção que eu estou fazendo isso. Tentar se purificar, sabe? Porque eu acho que a gente está aqui mesmo nesse processo de purificação. Então, não é condenação, né? É se olhar, se olhar em perfeito, ver com qual intenção a gente está usando na vida. Entender que a gente tem mesmo graus, às vezes, muito extremados, às vezes, já ali mais controlados dessa vaidade, desse egoísmo, né? Desse orgulho que diz aqui. E que cabe a cada um de nós ir olhando e lapidando isso. Porque, como ele disse ali no final, né? Somente poderemos nos transformar se a gente conseguir ver. É o que a gente vive falando por aqui, né, Dani? Não tem como eu mudar algo se eu nem acredito que possuo isso, né? E aí, vem Emmanuel também em uma vição muito bonita que chama A Última Prova. E aí, ele fala de uma pessoa, às vezes, que já é pretente, que já é caridosa, que já tem muitas outras virtudes, mas que o orgulho é como se fosse, de fato, a última prova. Que a gente vai lapidando mesmo, né? Então, é entender todos nós em algum grau temos. E é interessante, né? E o ponto no que a gente saiba disso, para se reconstruir, para se purificar, para se olhar e para se melhorar, né? Não se achar perfeito, né? Tem mais algo comentado, Dani? E a gente sai. E eu acho que para a gente também não ser dominado por isso, né, Tássia? Porque é muito fácil de você querer esse brilho, assim, externo, essa valorização mesmo, e você esquecer daquilo que nos move, né? E você, às vezes, quantos espíritos que a gente vê, né? Que eu sempre falo, a gente que trabalha com reunião mediúnica, a gente tem a realidade crua da vida ali, a realidade crua do espírito, né? Então, você vê situações em que espíritos foram profundamente dominados pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, e isso vem à tona quando você tem só você e você mesmo, tipo, né? Você olha no espelho, digamos assim, e você se depara com aquilo que verdadeiramente você é, né? Eu acho que fica essa reflexão para a gente, para a gente entender que a gente precisa se olhar, não com o intuito de condenação, como você colocou, mas com o intuito de melhoria, né? Vamos prosseguir, que hoje é longo. Então, tá, gente, é oportuno dizer que nós estamos nos referindo aqui ao esmero na maneira de falar, de vestir ou se enfeitar, que, em realidade, são saudáveis e naturais, mas há uma causa mais complexa e profunda. O motivo de nossas análises e observações é o estado íntimo do indivíduo veidoso, ou seja, o que está por baixo do interesse dessa exibição e dessa necessidade de serviço a ponto de falsificar a si mesma para chamar a atenção. Na paz infantil, a conduta dos pais e sua filosofia de vida agem sobre as crianças, plasmando-lhes uma nova matriz, a sua, já existente, bagagem espiritual. Ao produto de suas vidas passadas é anexada a visão dos adultos, membros de sua família atual, portanto, através dos pais e verdadeiros espelhos vivos, as crianças assimilam suas primeiras noções de comportamento e modo de viver. Filhos de pais orgulhosos podem tornar-se crianças exibicionistas, carregando uma grave dependência psíquica de destaque. Comportam-se para ser socialmente aceitas e para aparentar-se pessoas brilhantes. Os vaidosos colocam máscaras de criaturas impecáveis e, evidentemente, transmitem aos filhos toda uma forma de pensar e agir, alicerçada na preocupação com os rótulos e com a escala de valores pelo qual foram moldados. Outra causa do desenvolvimento da vaidade nas criaturas é a importância desmedida que dão as posses e as propriedades. Na atualidade, por menor que seja a classe social em que se encontra constituída uma família, ainda é o dinheiro, uma fonte absoluta de poder. Quem ganha mais reivindica no ar a autoridade, a atenção e o amor. A riqueza arruedada é conceituada como um dos instrumentos com o qual podemos manipular as pessoas e nos tornar pontos de atração. Abraça comentários. É interessante isso que Ramed traz, porque, novamente, ele escreveu esse livro há algum tempo atrás, talvez uns 20 anos, e a gente percebe que mudou um pouco esse paradigma na sociedade, no sentido de que, hoje, a gente tem classes sociais baixas e que têm essa questão dessa vaidade social. As redes sociais também enaltecem muito algumas questões e as pessoas acabam sendo meio que dominadas por uma comparação e uma necessidade de igualdade nesse sentido, sem medida, sem respeito a si próprio, sem cabimento também, muito descabido. A gente observa isso, sem contar essa questão que ele coloca ali, às vezes a gente escuta, aqui é muito comum, a gente escuta, sabe filho de quem que eu sou? É uma coisa ainda muito aqui na Terra. De fato, se a gente soubesse observar as pessoas do ponto de vista energético, de energia, talvez a gente fosse mais real nessas ponderações nossas. e aqui é muito o que domina ainda são questões materiais, não é, Cássia? Mas isso não é a nossa verdadeira riqueza, não é o nosso verdadeiro poder, não no sentido de poder de dominação, mas de força interna nossa. Acho que a partir do momento que a gente descobrir que a nossa verdadeira força é aquilo que está dentro de nós, talvez a gente dê um upgrade na nossa consciência, né? Assim como essa questão que o Hamed traz aqui, tipo, é como se os pais, é interessante quando ele coloca essa questão das vidas passadas, né? Que a pessoa já tem uma questão ali, e ela adquire uma espécie de um upgrade quando reencarna, né? E isso pode ser... Vamos pensar assim, nós temos um aplicativo e esse aplicativo recebeu uma nova versão. Essa nova versão, ela pode ser boa ou pode ser ruim na medida que a gente for usando ela, né? Às vezes os desenvolvedores fazem uma nova versão de um aplicativo e descobrem que quando o usuário vai usar ele, aquela nova versão não foi legal, né? Ela meio que estragou o aplicativo. Então, acho que essa questão dos pais é mais ou menos isso, né? Nós, enquanto cuidadores e tutores das nossas crianças que estão vindo, nós precisamos estar muito atentos ao que a gente está plantando na vida daquele ser que está chegando aqui, né? O que a gente está implementando ali. A gente está alimentando novas vaidades ou vaidades já antigas que estão ali emergentes esperando um pouquinho de adubo, digamos assim, ou a gente está implementando uma nova forma de viver o mundo, um olhar mais amoroso, um olhar mais altruísta, um olhar, né, mais do todo, mais consciente. Eu acho que fica... Esses questionamentos são extremamente importantes, porque as nossas crianças... é a nossa geração futura, é o planeta de regeneração, não é? Se a gente não pensar naquilo que a gente está promovendo nelas, como que fica? É, Dani, eu adorei a comparação com o aplicativo, é verdade, né? E é pensar isso, né? Como é que a gente muda as mãos dos crianças? Principalmente dando exemplo. É claro que conversando, né? É claro que instruindo, mas tendo, né? E para isso a gente precisa se conhecer mesmo. Conhecer se a gente está levando uma vida muito superficial, né? Se está querendo muito esse exibicionismo, se está querendo ser reconhecido, se aceita o tempo todo, e portanto se comparando também, né? Isso que você falou. Hoje, assim, com essa emergência das redes sociais, né? Existe muito isso, aquilo que é o padrão, aquilo que está ali dentro da caixinha, e aí, normalmente, o que a gente faz? Quer se enquadrar, quer se comparar, né? Quer ser o que todo mundo é, E aí, é importante mesmo que a gente pense sobre isso, porque se não somos pais, teremos ou não, mas teremos crianças também perto de nós, né? E é pensar sobre isso mesmo. Temos que ser esse exemplo, né? E aí, de viver essa vida em maior profundidade. Tem uma parte que ele fala, né? Que é falsificar, olha só, né? Essa necessidade, às vezes, de exibicionismo, de ser visto, né? Como alguém, assim, bom, importante, a ponto de falsificar a si mesmo para chamar a atenção. Então, se ser verdadeiro e querer esse exibicionismo já é, de fato, alguma coisa condenável, imagina a ponto de se falsificar, ou seja, não sou nada daquilo, mas para eu ser aceito, para eu ser valorizado, eu coloco essa capinha, coloco essas características em mim, né? E nem falsifico. É como se fosse quase uma massa ali que está toda maquiadinha por fora, mas por dentro, não, né? Por dentro em um estado mais depurado. Então, que a gente saiba se olhar com amor, com paixão também, né? E ver com que ponto aí da escala a gente está no estudo, né? Os vaidosos colocam máscaras de criaturas impecáveis. E aí, evidentemente, vão o quê? Como ele diz ali, né? Transmitir aos filhos toda uma forma de agir e pensar, né? A mesma coisa quando ele diz ali das relações serem vinculadas ainda muito ao dinheiro. E é interessante porque esse egoísmo, como ele bem diz ali, isso independe também de face social, né? Então, às vezes, esse orgulho, essas vaidades, elas existem em qualquer face social. Às vezes, a pessoa é muito pobre, mas tem atitudes muito egoístas, muito veidosas, muito orgulhosas, né? Que é como se essas três coisas viessem muito juntas, né? Que esse egoísmo, que é o ego, né? O pensar muito em si e querer sempre o melhor pra mim, né? Sempre o eu, eu, eu em primeiro lugar. Tá tudo ali muito junto, né? Nessa verdade, nesse orgulho, nesse egoísmo. Então, independe da face social. E como ele bem disse ali também, nós estamos nos referindo a uma forma ali de andar, de falar, de vestir, porque como ele disse ali também, né? É importante pra nossa autoestima que a gente se cuide, que a gente se prate bem. Não é essa a questão, né? Essa roupa que a gente usa, o jeito de falar, né? O andar. Mas realmente coisas mais complexas, né? Internas, interiores, e que vão vir à tona exteriormente também pra que a gente possa se olhar, né? E ele fala muito nessa comparação, né? Do dinheiro como essa ponte absoluta de poder. E aí, até dentro das relações, né? Eu achei interessante quando ele comenta sobre isso, que além de ter esse poderio econômico, é como se essa pessoa que tivesse um pouco mais de poder, ela tivesse até poder de mando na relação. Então, vejo bem, né? Se sente até no direito de impor, de comandar mesmo as relações, porque tem esse poderio econômico, né? E o quanto isso realmente ainda é uma fonte complexa que a gente tem, né? Na nossa sociedade, principalmente também, de algum modo, dentro de nós. Você tem mais algum comentário a fazer? Não, a gente pode seguir. Opa, que eu tô falando sozinha. A riqueza, a moedada, é constituada como um dos instrumentos com o qual podemos manipular as pessoas e nos tornar um ponto de atração. Dessa forma, o processo ensina a criança uma educação do tipo desintencional, transmitida pelos atos de forma involuntária, automática e despercebida através dos somatórios dos gestos, das conversas, das atitudes ou dos comportamentos do dia a dia. A presunção leva os indivíduos a se casar não por amor, mas a se unir a alguém que lhes proporciona um melhor status social, uma roda de amigos, de projeção e um nome importante. Enfim, as uniões matrimoniais acontecem quase sempre, por interesse pessoal, sem levarem-se em conta os reais sentimentos da alma. A supervalorização social e econômica de determinada profissão ou emprego insonicia as escolhas de conformidade com a realização externa, em detrimento das inclinações e vocações internas. Há profissões tradicionalmente adicionadas, como medicina, engenharia e outras tantas de mais recente valorização dos dias atuais, que os pais almejam para os filhos, tentando assim solucionar suas próprias frustrações e evidenciar sua própria pessoa com o brilho profissional de seus familiares, condicionando-os a viver uma experiência estereotipada e justificam-se com a representação de uma dedicação e proteção ao ambiente doméstico, quando na realidade o que cultivam é o prazer da notoriedade. aberto o comentário. Isso é interessante, né? Se a gente for observar, porque a gente vê muitas pessoas movidas unicamente pela remuneração financeira, né? E daí você pensa que existem muitos profissionais frustrados, né, Tássia? Porque às vezes não escutam o que há no íntimo dele e vai por essa questão, né, dessa questão de seguir, às vezes, uma profissão que o pai almeja ou que os familiares almejam para ele e muitas vezes pensando sobre a ótica financeira e pensando sobre exatamente um status social, né? Às vezes você, nossa, fulano é advogado, fulano é médico, mas você vai ver que não é uma pessoa humanizada, né? Que talvez seja uma das questões mais relevantes, porque vai lidar com os seres humanos, né? Então, eu acho que essa questão é extremamente importante de se refletir, porque todos os profissionais são necessários. Se a gente for analisar, cada um tem a sua contribuição. Não existe um médico que não precise ir na padaria comprar um pão. Não existe um médico que não precise também ir ao médico ou não existe um médico que não precise ir no comércio para comprar alguma coisa, né? Então, assim, tem uma certa interdependência que precisa ser saudável nisso tudo, né? E que todos são necessários, importantes e têm a sua relevância, né? Não existe um médico que em algum momento não se encante com um artista, né? Aliás, aqueles que já são mais humanizados utilizam a arte como uma forma de cura também, né? Então, eu acho que isso é quando o Ramed traz, é muito relevante, porque o que será do mundo se tiver só advogados e médicos que são, né? Assim, das profissões mais benquistas, mas não necessariamente as que estão mais humanizadas, né? Se a gente vê muitos casos de questões, assim, que acontecem e tudo mais, e que não é exatamente isso, né? Eu acho que cada um de nós tem dentro de si um... Eu não sei se eu colocaria como sendo um dom, mas tem algo que move a nossa alma, sabe? Tem algo que transborda de nós, cada um de nós tem isso dentro de si. E você consegue perceber um profissional quando ele está conectado com essa verdade interior, porque ele não está fazendo só por fazer, ele não vive por uma obrigação, ele tem também uma motivação interna que faz com que ele faça com excelência aquilo que ele faz, né? Eu acho que é isso. E eu acho, né, Dani, que é isso. Existem, eu acho, alguns estereótipos, assim, que a gente coloca que são também inadequados, porque, assim, eu fui no museu até esse final de semana e foi interessante porque era uma exposição que falava que 80% das profissões das próximas décadas ainda nem existe, né? Então, para ver como a gente precisa mesmo se acelerar nesse processo de mudança do mundo, outras profissões vão surgir e aquilo que hoje a gente considera como, assim, o ápice, o melhor, o que vai dar mais estados, logo amanhã já não vai ter a mesma importância. Para quê? Para que a gente olhe a essência das coisas, de entender, assim, o que toca mesmo a minha alma, que é como você disse, assim, né? Cada um vem com um dom, cada um vem com a sua parcela de contribuição a dar um, e é interessante que a gente olhe isso, não só para a nossa própria personalidade, mas é porque isso nos deixa profundamente felizes, né? E é interessante como essa interesse que dá fazer aquilo que a gente gosta, né? Expressar esses dons no mundo, inclusive nos dão um retorno financeiro, porque você faz com alma, você dá o seu melhor ali, então independente da profissão que você faz, se você faz sim o seu melhor, contribui com o mundo, às vezes de forma muito pequena, mas esse retorno financeiro também é possível, né? Entender, nas mais diversas profissões eu posso ganhar muito bem, também não é só isso de que só advogado e médico ganham bem, outras profissões também podem ganhar bem, se a gente faz o que a gente gosta com a alma também, né? Mas sobretudo isso, dessa realização interior profunda, que é como eu falo assim, eu vim dessa minha pequena contribuição no mundo, mas eu também nasci caíca, né? Também estou aqui para expressar isso dentro de mim, né? E é interessante quando ele coloca que às vezes os pais, né? Que almejam alguma determinada profissão, algum caminho profissional, algum caminho pessoal para o filho, muitas vezes quer se realizar de algum modo, ou seja, né? Não conseguiu expressar isso, não conseguiu se realizar em algumas determinadas áreas, então projeta no filho essa intenção. E aí para você ver como às vezes a gente se perde, porque veja bem, o caminho é individual, né? Cada um tem o seu próprio caminho, cada um vai ter realmente ali o que toca a sua alma, né? Então, para que cada um também possa se expressar melhor no mundo. Então, não projecte no filho, vá ter você, né? Porque veja bem, hoje também nós vivemos, assim, temos uma expectativa de vida gigantesca, né? Há possibilidades infinitas, você está numa profissão, você pode ir para outra, depois você pode conseguir e ainda uma outra, você tem tempo, né? E cada vez mais qualidade de vida, vitalidade para isso. Então, que a gente saiba correr atrás dos nossos sonhos, né? Sejam as mães, sejam mesmo os pais, às vezes frustrados, não busquemos nós os nossos sonhos, né? Também não projetemos nos outros os nossos anseios, vamos viver nós, né? A nossa própria alma, os nossos próprios sonhos ali do coração, que vira e mexe, nos chamam de novo para o caminho, né? E é interessante isso, como a vida está sempre convidando, a vida está sempre se movimentando para, vamos olhar para isso, vamos receber, vamos escutar esse chamado da alma, né? Tem mais algo comentado? Eu acho que a gente precisa aprender a encerrar ciclos e a recomeçar numa mesma encarnação, porque a gente não precisa desencarnar e voltar para cá para recomeçar. Nós podemos, aqui enquanto encarnados, falar assim, olha, eu vou hoje começar uma nova faculdade, vou começar, vou aprender uma coisa nova, vou fazer um curso de alguma coisa e, ah, mas eu não consegui fazer, eu queria fazer nutrição e não consegui fazer. Começa agora! A gente sempre tem a oportunidade de recomeçar, sabe? Eu trabalho nessa área e é muito bonito, às vezes você vê uma pessoa lá com 50 anos, com 60 anos e ela está empenhada em se formar. Eu tenho um caso muito bonito de uma mulher que ela é professora, então ela já tem a profissão dela, ela ama a profissão dela, mas ela falou assim, não, eu quero fazer nutrição. E ela começou, está com 45 anos. Nutrição é um curso de 4 anos, e ela está lá, está indo, está empenhada. Tem um outro caso de uma senhorinha que eu conheci aqui de uma floricultura, de um orfanato, um orfanato e floricultura, ela tem 70 anos e está fazendo paisagismo. Olha que coisa bonita, você sempre ter esse olhar assim de aprendiz diante da vida. Independentemente de qualquer coisa, tenha um olhar de aprendiz, porque aprendizados novos são experiências novas, são conhecimentos novos e pode ser uma mudança na sua vida. Acho isso muito relevante, a gente ter esse olhar diante da vida de novo, de novidade. Não como algo assim, eu preciso disso, como se fosse algo assim, vital, mas como um prazer mesmo, sabe? De você ter habilidades, de você se aperfeiçoar enquanto ser humano. Até porque isso nós nunca vamos perder. Tudo aquilo que nós aprendemos, que pode ser útil para o universo, em algum momento a gente vai utilizar. Outra coisa, hoje em dia, uma coisa que está muito em voga é a questão da tecnologia, né? Do aprendizado em máquina, da inteligência artificial e tudo mais, mas não nos esqueçamos que nada substitui o sentimento que um humano tem, nada substitui a sabedoria que nós adquirimos ao longo da vida, nada substitui a empatia que nós podemos ter ao olhar para o outro, porque a máquina não tem isso. Então, assim, a gente tem as evoluções enquanto humanidade e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que o nosso coração é uma das nossas asas. O conhecimento é uma, o coração é outra. É, vamos prosseguir que o tempo aqui está acabando. Vamos lá. Quando o eminente educador Allan Kardec indagou os semeadores da nova era qual a maneira de extirpar inteiramente do coração humano o egoísmo fundado no sentimento do interesse pessoal, ele recebeu a seguinte orientação. O egoísmo é mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem ainda muito próximo dessa origem não pode libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo atenta na importância da personalidade. Ora, o espírito bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de certo modo diante da imensidade. A vaidade é filha legítima do egoísmo porque o veideus é um cego que somente sabe ver a si próprio. Ora, essa importância é o sentimento de personalidade do qual os espíritos de escolas se reportam nada mais é do que a vaidade. Além da educação familiar, os jornais, os revistas, os telejornais, ou seja, a mídia, criam todo o mercado de personalidades prósperas, mostrando suas fotos superproduzidas e seu modo de vida na opulência. Novelas e filmes exibem os padrões a serem atingidos. As criaturas imaturas que receberam uma educação voltada para esses valores superficiais tentam se comparar e competir com os modelos da televisão ou com as estrelas e astros do cinema gastando tempo e energia porque se esquecem de que estão incomparáveis. As almas não são fechês umas das outras, todos temos características individuais e próprias, os ingredientes do sucesso do ser humano se encontram em sua intimidade. Não há razão para nos compararmos com os demais pois cada indivíduo tem sua razão de ser no universo. Se a natureza nos criou para sermos mangueiros não devemos querer produzir como a doar anjeira. Lembremos-nos contudo de que tal como a semente que contém todos os elementos vitais para a formação de uma árvore também nós possuímos em essência todos os componentes de que necessitamos para ser criativos originais e bem-sucedidos. Paulo de Tarso assim se reportava aos moradores da galáxia porque se alguém cuida de alguma coisa não sendo nada engana-se a si mesmo. Porque se alguém cuida de alguma coisa não sendo nada engana-se a si mesmo. À medida que os homens tomarem consciência do seu próprio mundo interior reconhecerem-se filhos do poder do universo e instruírem-se sobre as infinitas possibilidades da vida eterna deixarão a doentia preocupação com as aparentes da frustração crônica que possuem por imitar os outros e a atitude de camaleão que cultivam com uma auto-imagem para agradar o mundo em seu redor. Abertos comentários. Comentar aqui rapidinho. É muito lindo, né? Porque isso é uma verdade muito bonita de quando você se conecta com aquilo que você é do quanto que isso que algumas coisas passam a ser perfeitamente dispensáveis, né? Você vê uma pessoa que ela está conectada com ela você vê um brilho diferente nela você vê ela fazendo as coisas ela vivendo de uma forma leve de uma forma tranquila de uma forma serena sem comparação eu penso que a comparação é uma das piores doenças que a gente vive na sociedade porque você esquece da sua individualidade você esquece quando ele coloca que achei tão bonito as almas não são clichês umas das outras todos temos características individuais e próprias os ingredientes do sucesso do ser humano se encontram em sua intimidade então quando a gente aprender a valorizar aquilo que há dentro de nós todas as nossas potencialidades imagina o salto que a gente não vai dar e a vida maravilhosa que nós não vamos ter porque o momento que nós nos conectamos conosco nós nos conectamos com o universo inteiro com todas as forças do bem com todas as forças da natureza com todas as forças do amor imagina você conectado com você você está diante de tudo de bom que existe no universo porque a própria espiritualidade olha esse daqui estamos juntos tipo mas é porque você está conectado com você quando a gente se conecta com o nosso interior a gente está conectado com o nosso tesouro né é Dani eu achei tão interessante o Kardec falar porque ele começa a falar sobre a vaidade que é realmente difícil de desenraizar e por quê porque a gente ainda como ele diz ali a gente ainda está muito próximo à matéria ele ainda é muito apegado e tudo conspira para isso ou seja a gente vive uma sociedade em que fala muito sobre isso em que evidencia muito isso em que valoriza muito isso aí ele fala as nossas leis nossa organização social nossa educação às vezes a gente foi educado assim né então é pensar apesar de tudo isso que bonito é quando a gente de fato como você disse como é que se expressar no mundo com essa verdade e como é seguro sabe ser quem a gente é de verdade que a gente não tenha medo de ser desvalorizado ser rejeitado por ser quem é não sempre que uma porta se fecha sempre que um caminho termina outro se abre outras tantas pessoas chegam na nossa vida então é seguro ser quem é é seguro fazer o que o nosso coração gosta o que o nosso coração tem inclinação sabe seja até a título de financeiramente mesmo que a gente não cria essa crença negativa de que se a gente seguir nosso coração a gente não vai conseguir pagar os nossos pontos então essa série de crenças que a gente vem traz eu não desconstruí isso porque como a Dani disse um ser humano em conexão profunda consigo tem essa conexão profunda com Deus e é como se esse fluxo divino ocorresse mesmo e é aquilo de sentir muito o pardo mais leve que de fato se torna que é como se a gente estivesse ali fluindo com o mundo fluindo com as energias fluindo com a natureza então nas nossas relações seja de amizade seja de relações afetivas que a gente não pense nessas coisas mais transitórias em dinheiro como ele disse ali também na lição o tempo todo de se relacionar com pessoas que são evidentes que vão me trazer algum bem que vão me trazer alguma valorização não vamos olhar para a essência das pessoas vamos olhar para o livro profundo para os valores que é o que realmente importa então mesmo vivendo uma sociedade em que pregue muito esse eu muito essa personalidade que possamos nós dar esses passos adiante no sentido de ver a essência de tudo de tudo que move o mundo porque cada coisa que existe no universo foi construção de tantas mãos que a gente sequer vai saber mas que construíram tudo isso cada coisinha que a gente olha foi alguém que construiu foi alguém que pensou foi alguém que planejou então tudo é importante todas as áreas tudo que a gente faz teve ali o dedinho de seres humanos incríveis que souberam transformar e que a gente tenha também essa avidez pela vida quero transformar quero fazer o meu melhor aonde eu estiver no meu trabalho no meu hobby no meu serviço voluntário entender que a gente está se construindo mesmo para cada vez mais essa essência virar tona Dani se tiver mais alguma coisinha para comentar dá tempo acho que eu só ficaria com a ideia da gente ter um olhar amoroso por nós nos olhar de uma forma amorosa para poder identificar aquilo que há em nós de vaidade de orgulho de egoísmo e a gente ir aos poucos se desvinculando disso e reconstruindo um novo ser que ninguém nos retire a oportunidade de renovação que isso é a coisa mais bonita que nós temos para fazer por nós e para fazer pelo mundo também um ser humano renovado é uma possibilidade nova no mundo é uma harmonia diferente no mundo e o quanto a gente pode mesmo fazer isso como a Dele comentou independente da idade que a gente tenha do ponto que a gente está é pensar a vida apesar de passar muito rápido a gente tem muito tempo muito tempo porque se a gente de fato souber distribuir se a gente de fato souber usar esse tempo a nosso favor olhar as oportunidades da vida a gente vai crescer e vai mudar muito gente então é isso que ninguém retire mesmo esse dom que a gente tem de aprender melhorar e mudar né Dani então uma boa semana para todo mundo né que Deus nos abençoe e é isso estamos aqui na próxima semana né Dani se Deus permitir claro que Deus te abençoe